Eu sou Alessandra Guiar e dando continuidade à unidade princípios básicos de cultivo celular, nessa videoaula vamos conversar sobre tipos de linhagens celulares. Normalmente nós dividimos as linhagens em três grupos, são linhagens primárias, linhagens finitas ou normais e linhagens transformadas. Se nós pensarmos em, tendo como ponto de vista o crescimento dessas células, as linhagens primárias são aquelas compreendidas entre o isolamento e a primeira subcultura. A partir de então se tem uma linhagem celular finita, que ela é mantida em vitro, e cada tracinho desse representa uma subcultura. Se aumentar o espaço para a célula crescer, chega um ponto em que a célula vai entrar num processo de senescência ou morte celular. Normalmente isso acontece com o número de duplicações equivalente ao que a célula teria em vivo, ou em algumas situações, ou espontaneamente, ou utilizando alguns procedimentos laboratoriais, ou mesmo quando a fonte tecidual foi uma célula, um tecido tumoral, se estabelecem as linhagens celulares contínuas. Aqui é um exemplo do isolamento celular, isso aqui veio da minha tese de doutorado, então aqui exemplificando o tecido, as células migrando do tecido, à medida que o tempo do isolamento passa, a gente observa uma área do substrato celular totalmente ocupada, e a partir daí se realizam diferentes passagens e é uma cultura normal estar estabelecida. Aqui é um exemplo tanto cultura de explante quanto dissociação enzimática, onde se observa mais ou menos os mesmos passos de estabelecimento. Aqui é o caso de uma linhagem celular chamada Rila, que foi obtida a partir de um tecido tumoral e essa célula é mantida indefinidamente em cultura. Então os tipos principais de captulando a primária, que é desde o isolamento do tecido até a primeira passagem, a normal, que são normalmente culturas a partir das células primárias que são submetidas a esse processo de subcultura e que tem um tempo de vida finito, e as linhagens contínuas são transformadas, que são capazes de se manter indefinidamente em cultivo. Eu saliento também que de acordo com o tipo celular podem haver variações no número de cromossomos, aqui mostrando o número de cromossomos numa linhagem normal e aqui numa linhagem de origem tumoral. Então de acordo com o seu experimento é necessário ter isso em mente. Como eu já falei, a senescência é um processo de envelhecimento da cultura e a população celular normalmente deixa de proliferar, entra num processo de declínio e é um processo associado muito ao encurtamento dos telômeros. Lembrando, células normais não têm atividade da telomerase, enquanto células normalmente transformadas e tumorais apresentam a atividade da telomerase. Dessa maneira elas não entram nesse processo de senescência. Tendo dito isso, estamos caminhando para o final da nossa aula e lanço uma questão para reflexão. Qual a influência da senescência na escolha da linhagem celular para os seus experimentos e como amenizar a influência da senescência. Essa questão é bastante importante. Aqui o pessoal segue a bibliografia utilizada nessa aula, caso tenha interesse em se aprofundar, foi elaborada por mim com apoio técnico do Manuel, da Nátaly e do Wagner. Vamos continuar falando de princípios básicos em nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau!